Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário Hoje eu vim falar com vocês uma coisa que é diferente de livros Hoje eu vim falar pra vocês séries que eu quero muito assistir, muito mesmo E contar um pouquinho dessa coisa de séries e seriados e tudo mais Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu sou o louco das séries policiais Que as minhas favoritas são, por exemplo, o Mentalista Que é uma série que tem serial killer, tem uma coisa bem legal Que é essa coisa de mentalismo mesmo, que são as pessoas lerem as suas coisas corporais Lerem as suas expressões, que eu acho genial, gente, genial Sério, se vocês tiverem um tempinho, pesquisem um pouco mais sobre isso que eu acho que vale super a pena Tem outras duas séries policiais que eu gosto bastante, que é por exemplo The Closer, Divisão Criminal, que tem uma questão de empoderamento feminino Com a delegada Johnson assumindo um batalhão, que eu acho genial Tem também Havaí 5-0, que é uma série que já é um pouco mais antiga Mas que é bem legal porque é diferenciada por quem se passa no Havaí Então tem aquela coisa meio praiana, bem descolada e tal Eu acho que vale super a pena Essa eu sei que tem no Netflix As outras duas eu não sei, eu acredito que não Mas se você tiver um tempinho Sério, às vezes sempre tem um tempo, né? Vai lá assistir E aí, essas eu já assisti Então eu vou falar pra vocês as que eu quero assistir E aí vocês me ajudam aqui nos comentários Me dizendo se a série é boa, se a série não é Me indicando mais séries pra assistir Enfim, vamos lá pra lista A primeira série que eu quero assistir, mas eu tenho um pouco de medo Que vocês sabem que eu sou um pouco cagão pras coisas É Black Mirror Mirror não Eu quero muito assistir essa série Só que assim, eu tenho que trabalhar aquela coisa da coragem Parar um pouquinho e falar assim Rafael, essa série não é de terror Essa série é um suspense É uma coisa que você gosta Mas aí, algo me diz que eu vou me borrar, né? E que aí eu não consigo assistir porque eu tenho medo E nessa coisa policial, meio scandal Que é outra série que eu gosto bastante Temos House of Cards Essa série que trata dessa coisa política De escândalos e tudo mais Que parece um pouco o que a gente tá vivendo, né? Na nossa vida real E é uma série que eu quero muito ver House of Cards Se eu não me engano Me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários Essa é uma série original Netflix Produzida por eles Não sei Talvez seja Talvez não seja Mas com certeza é uma série que eu quero muito assistir E nessa coisa Proud of To be YouTuber E tudo mais Eu quero muito assistir Hater's Back Off Da Miranda Sins Ela que apareceu de um canal no YouTube E agora tem uma série no Netflix só dela Gente, genial Genial Eu já sou fã da Miranda há um bom tempo Adoro o senso de humor dela Essa coisa meio nonsense Meio loucona Será que essa pessoa existe? Eu acredito que realmente existam Pessoas assim como ela no mundo E essa é uma série que eu quero muito assistir Porque justamente conta essa história do personagem E tudo mais E eu acho genial a gente ter esse plano de fundo Super produzido Que é uma série pro Netflix Uma série que eu já quero assistir há um bom tempo Mas assim Eu não começo Não sei porquê Que é Unbreakable Kimmy Porque Gente É uma série meio que de comédia É uma louca que ficou perdida no tempo Então ela ainda acha que tá nos anos 70 Então ela usa aquelas sopas coloridas e tudo mais Com certeza deve ser uma série engraçadíssima e genial Você já sabe, né? Por que eu ainda não assisti? Não sei E aí eu tava pesquisando algumas séries no catálogo do Netflix E é uma série que eu fiquei bem curioso pra descobrir o que que é Eu vou ter que colar porque tem um nome um pouco estranho Que é Arrested Development Que é basicamente uma família muito rica que perdeu todo o seu dinheiro Eu já tô imaginando isso com as Kardashians E aí Até assim é isso, gente Tem que se virar com pouco dinheiro Se acostumar com esse novo rumo da vida, né? E eu acho que essa série deve ser genial também Porque uma série, talvez tenha uma comédia Ou talvez seja um mistério Não sei E é com certeza uma série que eu quero muito assistir E aí, enquanto eu gravava esse vídeo, meus queridos Eu lembrei de uma outra série do Netflix Nacional E que eu quero muito assistir Eu ainda não sei se estreou Comenta aqui embaixo se estreou ou não Pra eu ficar ligado Porque eu sou totalmente desligado com essas coisas Que é 3% Tem uma vibe meio divergente Das pessoas estarem ali Talvez elas estejam do lado errado Ou do lado certo Tem essa coisa de 3% da população é perfeita E vai pra um outro lugar Que fica bem melhor de vida Os trailers já apresentados estão incríveis Eu sei que tem um piloto aqui no YouTube E que eu preciso procurar Parar com essa coisa de preguiça, né? De não procurar Eu preciso procurar assistir O trailer tá incrível Tá maravilhoso E só me dar mais vontade de assistir Se ainda não estreou Porque se estreou Eu vou correr atrás disso agora Cara, comenta aqui embaixo Nos comentários Quais são as suas séries Aí eu já fico meio ligado Já pesquiso um pouquinho Às vezes você indica uma série que eu gosto Às vezes alguma dessas que eu indiquei Você não conhecia Você vai pesquisar E aí você começa a assistir Enfim A gente tem essa troca, né? Que a gente sabe que é muito gostosa E sabe o que também é muito gostoso? Que eu gosto bastante São minhas redes sociais Segue lá Tem Instagram Tem Facebook Tem o Twitter Tem o Snapchat Tá tudo aqui pra você E também tá aqui na descrição Pra você clicar Se você tá com preguiça de digitar Aqui desse lado Tem um vídeo pra você assistir Que tá show de bolas Mas antes de assistir o vídeo Clica nessa bolinha Se inscreve no canal Clica no sininho Pra receber todas as notificações E não perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau